Circulão 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 Não há como escondar, não há como escondar Acrede-me, velho de amor, pero a música me cayou E assim, não vou escondar, essa fé é a nossa bailar Não há como escondar, não há como escondar Não há como escondar, nem vou escondar Não há como escondar, quer saber que a música me saiu Eu sou aqui, eu sou aqui, eu sou aqui Ainda tem que o coração mudar, sair, o seu distrito E a tomada que tem dentro da vida Eu sou, eu sou aqui Eu acho que o meu futuro é o que eu sou Eu sou, eu sou aqui Eu sou aqui Eu sou aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL